Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Before We Leave aqui no canal do Aka, é mais um prazer ter vocês comigo Galera, Before We Leave é um colony build muito relaxante, muito legal de se jogar Eu quero mostrar aqui pra vocês como que é mais ou menos as mecânicas Mas antes eu quero agradecer o Team17 por disponibilizar aqui pro canal E eu quero convidar você também a dar uma olhada aqui na descrição do vídeo Onde eu tenho um link tanto pro Steam do Before We Leave E eu tenho vários links aí pras nossas redes sociais, tá? Twitch, Twitter, Discord, enfim, venha participar e curtir com a galera, tá bom galera? Então vamos começar a jogatina e eu vou tentar contar mais ou menos o que se trata o jogo pra vocês, tá? Galera, antes de eu começar aqui na verdade, deixa eu mostrar uma coisa Agora que o jogo saiu de fato, ele já foi lançado, ele tá na versão 1, antes ele tava em Early Access Você tem algumas campanhas aqui que você poderia jogar O que são as campanhas? São mapas que tem algum tema, alguma coisa acontece Por exemplo, eu acho que esse aqui de luna frutas o planeta vai explodir, então você tem um tempo pra sair Esse aqui nós não temos sementes, então a gente tem que ir em busca das sementes, enfim Tem coisas, são mapas temáticos, vamos começar a jogatina Vamos no modo normal, essa aqui é a semente do jogo, simplesmente let's go Então vamos lá, em tempos passados, a humanidade teve que recorrer a bunkers para escapar de um desastre galáctico Séculos mais tarde, quando a causa da calamidade foi esquecida, a humanidade voltou pra superfície Com apenas alguns resquícios de sua história e de seus conhecimentos Ela precisa recomeçar em um planeta renascido Então, depois desse desastre nós estamos saindo do bunker Hum, gostei desse lugar, gostei Ok, então, hello there Olha aqui ó Esse aqui são os nossos umbaninhos, tá E isso aqui é o lugar onde nós vamos construir O que que acontece galera, rapidinho aqui, tá Só dar uma passada rapidinho, nós temos recursos Alguns recursos, aqui está mostrando madeira, ferramentas e pedra Mas na verdade existem vários outros recursos É que ainda não tá aparecendo aqui, tá bom galera Nós temos construções antigas aqui que não exatamente nós sabemos pra que que funciona, certo Por exemplo, isso aqui é um gerador destruído Nós temos essas minas aqui de tecnologia Então, isso aqui é como se fosse um pack de tecnologia Uma tecnologia verde A la factória que você tem que fazer a sua tecnologia mesmo, galera É mais ou menos naquele sentido E tem algumas coisas aqui no mapa pra gente explorar O que que acontece? Nós não conhecemos o mundo todo, tá vendo galera Então a ideia é que nós vamos explorar isso aqui Capturar as tecnologias que nós podemos Os packzinhos aqui de tecnologia que nós podemos Fazer o máximo descoberto possível E depois nós temos que sair viajando pelo mundo, né Colonizar outra ilha, basicamente Aí com essa outra ilha nós meio que vamos construir uma cidade lá também Fazer comércio entre elas Provavelmente ela vai ter tecnologia diferente Ela vai ter conhecimento aqui, ou tecnologia antiga Diferente de outra cor E essa tecnologia de outra cor vai nos permitir pesquisar outras coisas E eventualmente nós podemos inclusive sair desse planeta E ir pra outro planeta, tá? Então, enfim O jogo é muito sensacional nesse ponto Eu quero tentar mostrar aqui pra vocês como que vai funcionar Tá bom galera? Então vamos lá Nosso pipi vai sair daqui A primeira coisa que esses caras precisam é de casas, tá? Eu acho... Deixa eu ver como é que eu tô de espaço aqui Ok galera, eu já fiz essas estradinhas aqui, tá? Já já vocês vão entender o porquê que eu fiz elas desse jeito Deixa eu ver se dá pra aproveitar alguma coisa aqui Na verdade daria Eu só preciso tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui, vamos demolir Aqui Aqui dá... Aqui dá... Eu preciso demolir isso aqui também, por favor Então, por favor, demole ali Por enquanto É isso Ah, por enquanto é isso Deixa eu colocar uma estradinha aqui Que as coisas acontecerem Eu provavelmente em algum momento vou ter que ligar isso aqui também Acho que aqui pra cima tá ok Aquilo ali já foi, né? Deixa eu colocar uma estradinha aqui E agora galera, o que eu vou fazer? Eu vou construir as casas pros nossos amiguinhos morarem aqui, ó E tem um motivo de eu estar construindo as coisas nessa forma, tá? Eu já vou mostrar pra vocês Deixa só as casas terminar aqui Que vocês já vão entender Deixa eu colocar... Acho que eu vou deixar esse espaço assim mesmo Eu provavelmente tenho que conectar esse lugar aqui de alguma forma Vamos fazer assim, assim Deixa eu destruir isso aqui Na verdade, não Cancela Cancela Não destrói isso aqui, não Destrói do outro lado Colocar aqui Destrói esse É, essa aqui é a melhor Por favor, destrói ali Toma Esse espaço aqui que eu tenho Seria bom pra aproveitar Mas por enquanto deixa assim Aqui eu quero Deixa eu pensar, galera Poderia ser aqui por cima Minha ruazinha Poderia ser por baixo também Não dá nada Vamos fazer a rua aqui e aqui E aqui, galera Bem nesse lugar Nós vamos colocar uma cabana de coleta, tá? De coleta de madeira Que a gente vai precisar muito, tá? Então por isso que eu tô colocando essa cabaninha aqui E seria interessante, inclusive Só não tenho como chegar aqui, né? Que pena Tá bom Deixa dessa forma Ok Então vamos lá, galera O que a gente precisa? Primeiro Nós vamos precisar desse cara aqui Cabana de exploração O que a cabana de exploração faz, galera? Ela basicamente Vai coletar Tecnologia antiga Tá vendo? Outra coisa Vamos mostrar aqui Por que eu fiz dessa forma Olha só As casas Aqui são casas Para os nossos moradores morarem Certo? E basicamente O que acontece? Tem coisas que dá bônus E coisas que dá Penalidade Se estiver do lado De outras construções Só que casas Quando ela tá do lado De outras casas Elas são beneficiadas Olha só Quando uma cabana Tá do lado de outra cabana Ela dá mais alojamentos Certo? Ela é como se ela Criasse mais espaço Para mais pessoas morarem Se ela estiver perto De uma plantação Então ela tem mais espaço Para armazenar coisas Então Por que eu coloquei Dessa forma? Assim Essa casa tá do lado de duas Essa casa tá do lado de duas Essa aqui tá do lado de um Essa aqui tá do lado de um Então É meio que aproveita Os bônus aqui Tá bom, galera? Por isso que eu fiz dessa forma Uma coisa que tá faltando aqui Que vai ser bem importante Para a gente É Primeiro Eu vou precisar do meu poço De água aqui Tá? Meu pocinho de água Tranquilo E agora Eu vou construir aqui Plantações Tá? Plantações Por que? Porque essas plantações Que vão alimentar nossos Amiguinhos Sem comida Não dá para viver, né galera? Então Deixa isso aqui acontecendo Com isso aqui É reserva de recursos Tranquilo Deixa as coisas acontecendo aí E outra coisa Que eu vou precisar Vai ser de uma Um esquema aqui de pesquisa Tá galera? Esse esquema Posso colocar ele em diversos lugares Na verdade Eu acho Eu acho que eu posso colocar de cá Que não é tão ruim Que também não é ruim Aqui é ruim Porque eu estou bloqueando a passagem Que eu estava fazendo aqui Eu pretendo subir nessa montanha aqui Em algum momento Para a gente fazer alguma coisa Tá galera? Olha só A plantação Quando ela está do lado De outra plantação O poço ainda não está pronto Mas quando ela está do lado De outra plantação Olha só Ela ganha mais armazenamento E se ela estiver do lado Do poço A produção é acelerada Em 10% Então Por isso que eu fiz Dessa forma Para tentar aproveitar Os bônus Ao máximo Tá galera? Então Tem isso dentro do jogo Aparentemente Madeira está sendo um problema Tá? Porque eu só tenho uma serraria aqui Provavelmente eu vou precisar De outra serraria Eu estou vendo aqui Se tem algum ponto Que seria mais interessante Colocar essa serraria Mas aparentemente Poderia vir É Vamos fazer isso então Por favor Destruam aqui Ok? Deixa eu colocar Uma estrada aqui Aqui Eu vou descer para cá Que provavelmente eu vou subir Então isso está ok Deixa isso aqui Ser deletado com sucesso Toma gás Beleza? Vou vir até aqui E eu vou colocar uma cabaninha Neste lugar aqui Galera Olha só Essa cabaninha aqui Como ela está Ao redor de madeiras Ela ganha mais espaço De armazenamento Tá vendo? Então isso aqui É maravilhoso Deixa dessa forma Nós conseguimos armazenar Várias madeirinhas Então isso aqui Está maravilhoso mesmo Nós temos um gerador destruído Isso aqui não importa ainda Mas esse cara aqui Importa Por quê? Porque eu vou juntar Um monte de madeira aqui Para fazer ferramentas Ferramentas é um problema No início do jogo E é uma coisa que a gente precisa urgentemente Além disso galera Vamos right away aqui Fazer nossa biblioteca Tá? Então a biblioteca É onde nós vamos fazer Nossa pesquisa De fato Eu quero vir por aqui Ela poderia ser aqui Não é um ponto ruim Ela poderia ser aqui Onde mais? Poderia ser aqui Bom, aqui Aqui eu acho que eu vou fazer O porto Eventualmente Eu meio que prefiro o porto aqui Então vamos colocar A pesquisa desse lado Acho que isso está ok Por favor Coloque a pesquisa desse lado Qualquer coisa Nós temos mais um espaço Aqui para casas Por isso que eu estava criando Esse canto aqui Está vendo galera? Isso aqui vai ser legal Porque é rodeado de árvores Os nossos amiguinhos Gostam do lugar Rodeado de árvore A gente tem que Oh crap Isso aqui está no meio Da poluição Mandei mal Esses caras aqui Estão no meio da poluição Eles vão ficar chateados Quando isso aqui Começar a funcionar Então Talvez a gente tenha que Deletar essas duas casas Aqui Eles não gostam de poluição Mas eles gostam bastante De árvores A gente já vai ver isso Deixa eu já preparar Isso aqui então Isso aqui poderia vir Para cá E para cá Eu vou perder espaço De uma casa Mas tudo bem Não tem problema Depois eu posso Contornar aqui também Para continuar Para esse lado Acho que isso está ok Mas isso aqui Seria espaço Para mais algumas casinhas Caso a gente precise Enquanto a gente tem Dezoito pessoas Dezoito pessoas É estar tranquilo A gente olhar aqui Provavelmente tem muita gente Que está ocioso Beleza Então eu preciso Que isso aqui Seja construído Isso aqui é O nosso foco Agora Já estou fazendo aquilo ali Beleza As coisas estão Acontecendo aqui Galera As coisas realmente Estão acontecendo aqui Deixa eu ver Tem bastante batata Galera está Produzindo bastante comida Água está sendo um problema Aparentemente Água Está caindo Talvez a gente Não tenha água Para todo mundo Vamos ficar de olho Na quantidade de água Que a gente está fazendo Então beleza Construí aqui Nossa biblioteca Eu Por algum motivo Não tenho Isso aqui armazenado Apesar de eu já ter Colocado aqui faz tempo Tudo bem Vamos pesquisar aqui Primeira coisa Galera Vai ser os elevadores Eu ainda não tenho Eu ainda não tenho A pesquisa verde O suficiente Tem um aqui do lado Tem essa aqui também Talvez a gente Distorre isso aqui E passa para cá Não não Tem algumas coisas aqui Que dá para fazer Então nova pesquisa Disponível Vamos colocar aqui Eu realmente preciso do elevador Então faz o elevador Por favor Elevador galera É para a gente conseguir Subir nesses lugares Nós vamos precisar de pedra E de outras coisas Nós temos aqui Isso aqui é Armazenamento de pedra E isso aqui é Armazenamento de minério As duas coisas Serão necessárias aqui Deixa eu começar a passar Nossa estradinha Para cá Para cá E Para cá Eu acho Exatamente E aqui nós vamos colocar O elevador Para subir nas montanhas Tá galera Então aqui está acontecendo Isso aqui Tranquilo Isso aqui eventualmente Vai acabar Igual isso aqui também Eventualmente vai acabar Isso está ok Então o elevador Foi concluído Deixa eu colocar a nova pesquisa Aqui que nós vamos precisar Também Que vai ser de mineração Ainda não tem os pontos necessários Ok Vamos colocar o elevador O elevador se não me engano Está aqui na logística O elevador é para subir Aqui mesmo galera Então Eu quero subir exatamente aqui Exatamente nesse ponto Eu consigo colocar a estradinha aqui Consigo Então já vamos colocar ela ali Que o nome vai ser necessário Para a gente E depois eu vou colocar O extrator De De pedra Nesse lugar aqui Pedra será Extremamente necessário Porque não dá para viver Só tirando esses pedregulhos Aqui Ou cortando madeira Manual Enfim A galera não curte isso Qual que é o seu bônus De estar perto de madeira Mesmo Na verdade não tem É o único bônus É quando eles andam Próximos a madeira Que eles ficam felizes Próximos a floresta Na verdade O caminho aqui está legal Está bacana Tem isso aqui também Que eventualmente A gente vai Vai acabar Vai depletar Essa ciência verde Coisas desse tipo Vai acabando Não tem muito o que fazer A galera está morando Nesse lugar Isso aqui pode ser Um problema para a gente Construímos o elevador Boa Eu preciso Pesquisar agora O minério Por favor Passenso Depósito O que é o depósito? É o Waterhouse Apenas Beleza Então vamos fazer Essa pesquisazinha Aqui galera O negócio está indo rapidinho Galera A música desse jogo É muito relaxante É muito sossegada Nossos amiguinhos Aqui plantando Espantando todo mundo Com os garfos Aqui Com os forks Indo para casa A vilazinha Aqui dessa forma Fica bem legal Fica bonitinha Enfim Ah Eu vou precisar De mais isso aqui Então vamos clicar Ferramenta é uma coisa Que a gente precisa muito E o início Para se conseguir Ferramenta é complicado Mas eventualmente Nós vamos descobrir Metalurgia Quando nós descobrimos Metalurgia galera O que acontece? Vai ficar tudo bem Né? Isso que está começando A ficar vermelhinho Está vendo? É porque nós temos Mais postos de trabalho Do que Trabalhadores Certo? Então galera Vamos começar A colocar mais casinhas Aqui que vão ser necessárias Tá? Vamos colocar assim Isso aqui está ótimo Gosto do bônus Dessa forma Ok Eu não vou Deletar Eu poderia deletar Essa árvore E colocar outra casa Aqui? Poderia Poderia Mas não vou fazer não Não vou fazer não Tá bom Mineração concluída Beleza Vamos ver se eu posso Já ir para a metodologia Ainda não Falta um pouquinho Tranquilo Então vamos começar A pegar minério Aqui galera Tá? Lembrando que minério Polui também Pegar minério Também polui Vamos pegar aqui Beleza? E provavelmente Nós queremos Na verdade Eu acho que eu vou Querer andar para cá Eventualmente Eu vou querer Aproveitar esse lado Aqui provavelmente Então tá tranquilo Então Isso aqui começou a produzir Nossas ferramentas Nós vamos precisar Nós também estamos precisando Bastante madeira A floresta reduz um pouco A poluição adjacente Sabia Obrigado Obrigado pela dica Nossos amiguinhos Estão aqui Cabana tá funcionando Essa cabana Na verdade A galera tá cortando madeira Quando eles cortam madeira A madeira cresce de novo Então a gente pode ficar tranquilo Nós não estamos desmatando Ao máximo Aqui Deixa eu começar Metodologia Se necessário pra gente Perfeito Faz metodologia Isso aqui ainda Tá sendo construído Certo? Ainda falta Ferramenta Eu tenho ferramenta? Não Como é que tá? É, eu vou precisar De outro poço mesmo Galera Poderia construir Esse poço Já pensando Numa possível Let me think Galera Let me think Poderia construir Esse poço Já pensando Numa possível Nova plantação Poderia fazer isso Isso pra mim Não tá Claro Eventualmente A gente vai chegar Nesse ponto Aqui Eventualmente Posso fazer O poço Aqui Rodear De coisa É Chegar com o poço Aqui Seria bom Tá Então Ele ficaria muito Longe Quer saber? Vamos colocar um poço Aqui Simplesmente Pra ter água Pra todo mundo Esse poço Poderia ser aqui? Poderia Poderia ser aqui? Poderia também Eu não quero do lado Da casa Do lado da casa Não é legal Poderia ser aqui? Poderia Vou colocar aqui Eu acho que aqui Não tá poluído Ah Não tá não Tá de boa Nesse lugar ali Na verdade Tranquilo Metalurgia Completou Eu consigo pesquisar Alguma outra coisa? Não Eu tenho um pouco Pera Na verdade Eu consigo Eventualmente Eu vou precisar De depósito de agricultura Eventualmente Eu vou precisar De conserto Ponte também Interessante Escola também Eventualmente Interessante Tá De qualquer forma Nós temos que esperar Um pouquinho Então eu peguei isso aqui E agora eu tenho Metalurgia O que acontece galera? Agora Eu posso Começar A pegar a mina de ferro Certo? E eu coloquei ele aqui Do lado Nesse lugar Justamente Porque Isso aqui Isso aqui É um depósito de ferro Isso aqui É um depósito de ferro Certo? Então Eu vou conseguir minerar Dos dois depósitos De uma vez Galera Nós Fizemos um Bom progresso Eu deixei algumas Pesquisas aqui Já colocadas Escola e agricultura Eu passei Essas coisas pra cá Tem um elevador Eventualmente Nós queremos pegar Isso aqui E esse elevador Vai funcionar Pra gente pegar Essa tecnologia verde Não que O cara Não consiga Vir aqui pegar Mas simplesmente Passando pela estrada É bem mais rápido Nós temos esse complexo De casas aqui Que eu acho que ficou Bem legal Agora também Nossa plantação De batata Enfim Nossa metalurgia A waterhouse Dividindo Todas as produções Dessa região Aqui Que é O metal O minério De ferro E as ferramentas Então isso aqui Também está ótimo Eu sinceramente Acho que nós fizemos Um belíssimo trabalho Nesse primeiro episódio Galera Eu vou encerrar Esse primeiro episódio Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Pedindo por mais episódios Seria muito legal Trazer mais vídeos Desse jogo Aqui pra vocês Então Vai depender Do interesse De vocês também Tá bom galera Aquele abraço Do Aka Até mais Tchau tchau